Música Muito bom dia a todos! Bom dia a todos! E eu vou conduzir hoje à mesa Médicos e a Pandemia de AIDS. Como comunicar melhor o assunto prevenção ao HIV. Eu fui convidado para conduzir essa mesa e participar desse evento de 19 anos da agência AIDS. Eu pensei, nossa, Roseli, 19 anos, mas não seria melhor completar 20 anos? Não, mas eu fui procurar. 19 anos, o número 19, ele tem uma importância. Na história da humanidade, na história recente da humanidade, o século XIX é muito importante. O século XIX foi quando foi criada a fotografia pelo francês Louis Deguer. Então, a gente vai falar de comunicação. Então, a fotografia é muito importante. A fotografia foi criada em 1816, século XIX. Em 1895, foi criado o raio-x, que é muito importante para a ciência, pelo alemão William Conrad. E aqui no Brasil, no ano 1888, ainda no século XIX, foi instituída a Lei Áurea. Então, a gente que vai falar sobre diversidade, desigualdade e comunicação, são datas importantes aí que tem o número 19 atrelado a elas. Vai participar da live aqui comigo hoje? Eu vou apresentar cada um e já gostaria de chamá-los para fazer parte. Doutora Adele Benzaquem. Doutora Adele. Tudo bem, doutora Adele? Bom dia. Doutora Adele, eu vou te apresentar, se tiver alguma correção a ser feita, se quiser acrescentar alguma informação, tá bom? Tudo bem. Doutora Adele é diretora médica do programa global da AIDS Healthcare Foundation, é infectologista e ex-diretora do departamento de IST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. A doutora Adele foi diretora da Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Mata, em Manaus. E também oficial do programa nacional do NIDES no Brasil. Entre outras coisas, mas estou esquecendo de algo importante, doutora Adele, tem algo errado por aqui? É que eu não sou infecto, na verdade eu sou sanitarista, meu doutorado é em saúde pública. E atualmente eu também trabalho na Fiocruz Amazônia, na cidade de Manaus, depois que eu saí do departamento de HIV, AIDS e ST e hepatites virais. Ótimo. Então, para compor a mesa, junto com a sanitarista e não infectologista, porque jornalista, e hoje a gente vai falar sobre informação, o jornalista procura a informação correta e corrige. Para compor a mesa eu vou chamar também o doutor Ricardo Dias. Doutor Ricardo. Tudo bem, doutor? Bom dia. Oi, bom dia, Lucas Adele. Bom dia. Doutor, vou falar sobre o senhor também, se tiver algo errado, como a gente tem que fazer na comunicação sobre o HIV. Corrige e explica exatamente como funcionam as coisas. Doutor Ricardo é graduado em medicina pela Unifesp, onde também fez a residência médica e clínica médica e infectologia. Ele é mestre em doutor em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. Fez pós-doutorado na Blood Center of Pacific, em São Francisco. E atualmente conduz pesquisas nas áreas de virologia, biologia molecular e pesquisa clínica relacionada à diversidade genética e patogênese do HIV. É isso, doutor? Alguma informação a acrescentar? Não, só isso. Obrigado. Ótimo, obrigado. E para finalizar a composição dessa mesa, doutor Pedro Shecker, um colega de trabalho de muito tempo, muitas entrevistas. Doutor Pedro, bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Adélio e Ricardo? Bom dia. Doutor, doutor Pedro Shecker é cofundador e ocupou o cargo de diretor do Programa Nacional de DST e AIDS, né? Hoje o departamento de DST e AIDS, por duas vezes. Então, ele ocupou esse cargo de agosto de 96 a março de 2000 e entre agosto de 2004 a abril de 2006. Doutor Pedro Shecker é doutor em medicina pela Universidade do Rio e especialista em saúde pública e dermatologia sanitária. Além de mestre em epidemiologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e atuou como coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS no Brasil. Eu acho que Moçambique, na Argentina também, não foi, doutor? O senhor, pelo NAID, o senhor andou por vários países, né? Exato. Ótimo. Gente, eu fiz essa introdução aqui brincando um pouco sobre o número 19, que é o que está levando a gente aqui a discutir o ano da agência. E 19 anos, segundo fui ver na OMS, também é quando termina o período da adolescência e o começo da juventude, da vida adulta. Primeira pergunta que eu queria começar fazendo para vocês é a comunicação sobre HIV e AIDS. Já está numa fase adulta ou a gente está aprendendo ainda? Está na adolescência. Doutora Adélia, por favor. Infelizmente, eu acho que o avanço aconteceu com a COVID, que apesar dessa catástrofe que foi causada pelo vírus SARS-CoV-2 e também com muitos questionamentos na mídia, na comunicação a respeito da condução da pandemia, principalmente a nível nacional, a gente reconhece o avanço quase que obrigatório do uso das tecnologias de comunicação e educação remota. Então, a questão da educação à distância, isso expandiu e muito também o uso da telemedicina. Há algumas ferramentas também de matriciamento e essa questão do distanciamento, ele possibilitou que novos conhecimentos e recomendações de saúde fossem rapidamente disseminadas e divulgadas. Isso teve um impacto positivo, por exemplo, na atualização das condutas e isso, obviamente, inclui, claro, o assunto que é dessa live, que é a questão da prevenção do HIV. Então, isso aconteceu de forma muito rápida, os profissionais de saúde se atualizam rapidamente e de uma forma mais simples, tornando assim até mesmo obsoleto a questão dos congressos nacionais e internacionais. Apenas aí a gente entraria com relação a alguns cuidados que são as informações pulverizadas, as informações em uma quantidade enorme também, que dá a impressão que tudo acontece ao mesmo tempo. Esse excesso de informação tem também junto uma grande parte dela de questão de qualidade questionável. Então, eu acho que uma questão que a gente deveria estar discutindo aqui, o que fazer nós, enquanto profissionais de saúde, para melhorar essa qualidade e como monitorar essas informações que são atualmente vinculadas. E algumas ideias já surgiram, por exemplo, tem iniciativas do CDC, iniciativa da própria Sociedade Brasileira de Infectologia, que é no sentido de tentar dar à população informações mais qualificadas no intuito de combater a propagação da desinformação médica. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante que nós deveríamos estar abordando e ouvindo a opinião dos queridos colegas. Foi um prazer de estar aqui, Pedro, Ricardo. Eu acho que faz muito tempo que eu não os vejo. Doutor Ricardo, evoluímos, ainda estamos engatinhando em relação à comunicação sobre HIV. Acho que evoluímos, mas falta muito ainda. A Adele trouxe muito bem o meio copo cheio da história. Então, a gente teve uma restrição, uma restrição de movimentação, de motilidade, de acordo com a pandemia. E a gente incrementou muito no fato de a gente conectar com as pessoas. Então, a gente aprendeu a expandir a informação de uma forma mais rápida. Esse é o meio copo cheio. O meio copo vazio é que nem todo mundo tem acesso a isso daí, de uma forma que a gente queria. Então, a gente perdeu um pouquinho, na hora que a gente fala do HIV, em trazer a pessoa aos cuidados. A gente teve um prejuízo com relação a isso. Imagina que todo mundo, hoje em dia, pode ter um smartphone, todo mundo pode ter uma televisão, mas nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a uma consulta remota, nem todo mundo tem acesso a um contato com um profissional de saúde. E o que a gente percebeu, e isso daqui talvez seja o meio copo vazio, é que a gente fazia um bom trabalho, um excelente trabalho, por exemplo, até 2019, em aumentar as pessoas que entram em tratamento. Então, era linear o aumento de tratamento. A gente chegou a quase 70 mil pessoas começando a tratar até 2019. E a mesma coisa se vale com o que é mais importante, mais efetivo que a gente tem até hoje no mundo, em interromper a transmissão do HIV, que é a prevenção por PrEP, a profilaxia pré-exposição. Isso daí também teve um prejuízo. O que a gente tem que fazer agora é usar o aprendizado que a gente teve da pandemia, em termos de comunicar e conectar, e tentar, de novo, trazer as pessoas para assistência, tanto para prevenção quanto para tratamento. A gente reconhece também que tem muita gente que, e os números mostram, pararam de tratar simplesmente porque tiveram que ficar mais em casa, existir um prejuízo com relação à assistência. E isso compromete a prevenção, já que a gente sabe, hoje em dia, que toda vez que a gente trata uma pessoa, a gente está diminuindo a chance das pessoas transmitirem o vírus, que é uma coisa muito legal, né? Na hora que a gente aprendeu, que quando a gente trata e a carga viral fica indetectável, a gente não consegue mais enxergar o vírus, a gente não transmite mais a infecção. Isso também é prevenção, e eu queria ouvir o Pedro falando a respeito disso também. A bola foi passada para o senhor, Carlos. Muito bem. Primeiro, agradecer à agência AIDS pela oportunidade. A Rosalie sempre foi pioneira, parceira das ações de prevenção e também de promoção à saúde, de um modo geral e, principalmente, na luta contra a discriminação e promoção de direitos humanos. Na realidade, eu me lembro da Rosalie, antes da agência AIDS. Ela foi parceira do programa de AIDS quando nós iniciamos o treinamento de profissionais de saúde, o treinamento de jornalistas, para a abordagem adequada, de uma linguagem adequada, nos meios de comunicação. Como todos sabemos, nós todos aqui que estamos, somos antigos, e sabemos o tipo de linguagem que era utilizada, inadequada, inapropriada, muitas vezes discriminatória. E a Rosalie, em parceria com o programa de AIDS, ela participou e coordenou e dirigiu vários treinamentos regionais e treinamentos nacionais com o objetivo de orientar a equipe de comunicação, jornalistas, na utilização de uma linguagem apropriada em relação ao HIV. Nós estamos bastante contentes que a agência AIDS completa 19 anos na luta, se mantém firme nessa perspectiva. Parabéns, agência AIDS e toda a sua equipe. Bem, Lucas, quanto à questão da comunicação, eu diria que esteve na adolescência caminhando para a fase adulta e houve uma regressão, na prática, na prática. Apesar de Adela ter colocado, e eu concordo plenamente, que hoje em dia nós temos múltiplas alternativas de comunicação. No nosso tempo, basicamente, no início da epidemia, nós não tínhamos internet, não tínhamos os recursos que hoje temos e vivia basicamente no meio televisivo ou no tete-a-tete, profissional de saúde, médico, enfermeiro, equipe de saúde e os meios de comunicação de modo geral. Por que eu diria que houve evolução, apesar da amplitude de alternativas que temos? É que praticamente a AIDS apareceu da agenda de comunicação. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Se nós comparamos, por exemplo, os anos 90 até boa parte do século atual, nós tínhamos a AIDS presente na agenda de prevenção, de tratamento, discussão de problemas, da questão da discriminação, nos jornais, na televisão. Eu me lembro que quando anunciávamos o boletim de AIDS, e era mensal naquela época, concentrávamos 30 a 40 jornalistas e era um momento de repercussão. O Dia Mundial era, em nível mundial, inclusive sob a coordenação do Unaids, era um evento importante e de mídia internacional. Hoje em dia praticamente não se vê. E não é só pela Covid. Eu acho que a Covid realmente desviou um pouco a atenção desse foco, mas antes mesmo disso, deixou de ter prioridade. Eu acho que o Ricardo colocou um ponto importante, que é o tratamento. À medida que veio o tratamento, de repente se passou a achar que nada mais era problema e não havia necessidade de se construir ou de se manter uma agenda proativa. Do ponto de vista político, a AIDS perdeu de maneira impressionante há muito tempo, porque deixou de ser prioridade política em vários países e, particularmente, no Brasil. Isso é fato e não é o caso aqui de entrar em detalhes. Quantas campanhas temos visto em nível nacional, em nível estadual? Ou seja, há realmente um avanço do ponto de vista tecnológico, pela multiplicidade de alternativas que temos, mas, na prática, é um problema que desapareceu da agenda. E isso reflete também na prevenção. E isso desmotiva o profissional de saúde, seja ele médico ou outro profissional qualquer, está abordando o tema, porque não há motivação. Nós temos que, realmente, na comunicação, criar um entorno favorável onde os diversos níveis, o meio de comunicação, a mídia falada e escrita, estejam focalizando para que motive a sociedade, o paciente e o médico, como é o nosso caso. Em relação ao médico, eu ouvi a June estar abordando a questão do adolescente, e ela colocou que, apesar dos meios de comunicação existente, o importante é sentar e ouvir. E isso realmente me impressionou, e é fato. Na realidade, o médico, como profissional de saúde, ele tem que ter a oportunidade, e oferecer ao paciente a oportunidade de ouvir. Ouvir o problema de modo atencioso, respeitoso, de modo humano, para que possa, a partir daí, criar interlocução. Então, eu diria que esse é um aspecto que apresentou uma multiplicidade de alternativas, todavia, houve involução do ponto de vista da sua utilização. Agora, o Ricardo levantou a questão do tratamento. Sem dúvida, Ricardo. Nós temos, hoje, uma situação bastante distinta em relação à prevenção, e o tratamento passou, realmente, a ser um instrumento fundamental na prevenção. Evita que o paciente, todo positivo para o HIV, transmita e cria condições favoráveis de vida saudável ao paciente. E o médico, aí, tem um papel fundamental na prevenção em relação à adesão ao tratamento. Eu acho que, nisso, aí, o médico desempenha e deve desempenhar um aspecto importante na busca de adesão. E isso não depende, basicamente, da tecnologia, sofisticação do serviço de saúde. Eu me lembro, nos anos 90, final dos 90, nós fizemos a pesquisa utilizando o Instituto da Universidade de São Paulo, e verificamos que a adesão ao tratamento se devia, basicamente, ao acolhimento do serviço de saúde, a abordagem do médico e do profissional de saúde, é muito mais importante isso do que a tecnologia, a sofisticação, o acesso aos aparatos de diagnóstico e tratamento. Ou seja, a abordagem do profissional e também a forma com que ele aborda sem discriminação ou de modo acolhedor, é fundamental para que tenhamos as ações de prevenção a nível local e também a adesão, que hoje representa também um método importante, uma estratégia importante de prevenção. Obrigado, doutor Pedro. Eu poderia, Luca, adicionar algumas questões aí. Assim, o Pedro aborda uma questão que eu acho que nós deveríamos retomar, porque ela é, na questão da prevenção, uma das mais eficazes, que é a educação pelos pares. Então, assim, apesar de todo o sucesso que, inclusive, eu relatei com relação à temática da prevenção, todos esses instrumentos tecnológicos que hoje podem ser utilizados, entretanto, a educação pelos pares, ela continua, paradoxalmente, insuperável. Ou seja, é importante afirmar e reafirmar, não só para jovens, mas também para aquelas populações mais vulneráveis, de que nós, ao diminuirmos essas barreiras culturais, tentar, através dessa estratégia, formar mais indivíduos que possam debater a temática da prevenção com seus pares, ainda é bastante eficaz. Então, tem essa situação que eu acho que os multiplicadores, eles são, na verdade, agentes transformadores da realidade, e que, nos últimos anos, essa situação vem sendo abandonada como um importante instrumento de prevenção. Quanto ao Ricardo Dias, eu gostaria, então, também de adicionar aos comentários que ele fez com relação à questão do abandono do tratamento e como nós devemos estar comunicando melhor para que essas pessoas retornem ao tratamento, eu diria até que nós estamos vivenciando um aumento importante dos apresentadores tardios e que, portanto, nós vamos ter um impacto grande com relação à mortalidade por AIDS, por essas situações, onde a comunicação tem, sim, um papel importante, no sentido de esclarecer as pessoas vivendo com HIV da importância da retenção, da adesão ao tratamento, do não abandono e que, enfatizando também a questão de ser, a pessoa se tornar indetectável, que ela não transmite o HIV. Agora, dentro do bojo da prevenção combinada, nós temos também a PrEP. E a PrEP, desde o seu lançamento, ela vem evoluindo de uma forma ainda muito lenta. E eu aponto aqui uma questão importante, apesar do avanço que tivemos essa semana, onde agora, daqui em diante, é permitido aos farmacêuticos estarem prescrevendo PrEP, eu diria que nós devemos estar educando melhor os médicos sobre o uso e os benefícios da PrEP. Porque quando o médico não se engaja, dificilmente nós vamos ter alguns pacientes, principalmente aqueles com infecções sexualmente transmissíveis e que estão negativos, mas que têm um comportamento que os vulnerabiliza também para o HIV, nós temos um importante papel com os profissionais de saúde para que eles possam estar falando melhor de PrEP, para que eles possam, com isso, fazer com que populações que até o momento não estão sendo atingidas com informações adequadas para a PrEP, tenham uma maior acessibilidade, uma maior aceitabilidade desse importante instrumento que é a PrEP. Obrigado. Gente, como essa é uma live histórica de 19 anos, quando eu comecei a trabalhar para a agência AIDS, a gente resgatava o aprendizado que o jornalista teve sobre como se comunicar com o HIV. Então, teve essa relação sempre muito próxima com os médicos. Eu queria que vocês resgatassem, doutor Ricardo, quando que o senhor ouviu falar de AIDS, quando começou a precisar comunicar aquilo, como que era? A gente fez um... O Zeli já fez uma exposição de notícias, as notícias que contam a história da AIDS, e as primeiras manchetes que surgiram no Brasil eram a peste gay atingem, sei lá, homossexuais na Califórnia. E aí a gente começou aí, não sabia. E, para mim, aquilo parecia uma coisa muito distante. Com a pandemia de COVID, eu vivi isso na prática, comunicando sobre COVID, é quanto tempo o vírus da COVID dura no ar? Ninguém sabia. Como que surgiu a AIDS ali? Como o senhor começou a comunicar de AIDS? Se puder lembrar para a gente como que foi o começo da epidemia, a chegada do vírus aqui. A AIDS entrou na agenda em meados da década de 80, na hora que a gente começou a ficar muito assustado com uma catástrofe. A gente começou a ser espectador de uma catástrofe. E aí, o que movimentou a luta foi o ativismo. Você perguntou, Lucas, se faltou alguma coisa na nossa introdução? Não, faltou falar que cada um de nós é um ativista. Porque cada profissional que trabalha com HIV vira um ativista. Um infectologista que trabalha com HIV vira um ativista. E por que estou falando isso daí? Porque, na hora que a gente fala em tirar a AIDS da agenda, isso daí é uma falta de um pouquinho mais de ativismo da nossa parte. Porque é muito fácil tirar a AIDS da agenda. Porque tem preconceito, tem discriminação, a parte que aparece hepatite C sai da agenda. Aquecimento global sai da agenda. parece uma pandemia, sai muito da agenda. Você sabia que a AIDS nunca foi considerada pandemia? É uma epidemia global, pela quantidade de pessoas que a comete. Mas isso não justifica a gente tirar da agenda. Então, no começo, quando a gente começou a ver uma coisa que era a catástrofe, a gente não podia fazer nada. E a gente começou a, de fato, comunicar que existia alguma coisa importante. E aí a gente percebeu preconceito, discriminação. E a gente começou a tentar lutar contra isso, porque, de uma certa forma, isso impedia que a gente avançasse. E a ciência avançou muito rápido para o que a gente tem hoje, que é fazer com que a expectativa de vida das pessoas seja igual a de quem não tem HIV, de quem não viva com HIV. Então, é basicamente isso que é a nossa luta. É trazer de novo para a agenda na hora que a Adele fala que a gente está tendo muito apresentador tardio, porque a gente, de uma certa forma, não está tendo esses pacientes. A gente vai ter também resistência ao tratamento, que é uma coisa que também impede com que a gente seja eficaz na prevenção, por exemplo. Doutor Pedro, amigos do senhor ligavam para o senhor para perguntar eu quero saber mais sobre o HIV, o senhor conviviu esse no dia a dia ali, como que o senhor também se informou e transmitiu informações sobre o HIV no começo da pandemia, lá no começo dos anos 80? Bem, na prática, quando eu atuei como médico, não havia HIV ainda, né? Eu trabalhei no Amazonas, a Adele era nossa parceira e orientadora, inclusive, na área de arancenias e dermatologia sanitária, e eu não tive essa oportunidade de estar com o paciente de AIDS ou estar com o paciente informando sobre o HIV, o método de prevenção. Mas, no dia a dia, fomos construindo a partir do conhecimento. E nós temos hoje, claro, que hoje é uma gama de alternativas, e a Adele abordou muito bem, em relação à prevenção, nós temos a estratégia combinada, onde a PrEP é aspecto fundamental, e temos também um aspecto importante, que são as intervenções estruturais. O Ricardo colocou um ponto que eu considero essencial e que perdura com uma adversidade até hoje. É a questão do aspecto social, cultural e político, adverso às ações de prevenção. Nós temos uma sociedade ainda bastante conservadora, houve um momento que parecia que avançava e retrocedeu. Hoje, por exemplo, sabemos que é fundamental trabalhar a questão de AIDS, e prevenção e sexualidade nas escolas praticamente inexiste. Isso se tornou algo proibitivo e tornou-se algo que, do ponto de vista político, não é aceitável. Isso é um retrocesso bastante grande depois de algum avanço que tivemos. Nós temos, do ponto de vista estrutural, temos legislação bastante avançada. o Brasil tem em relação a essa questão, com o objetivo de construir agenda favorável. Mas, ao mesmo tempo, temos, a cada dia, óbitos e assassinatos de pessoas LGBT. Semana passada, eu ouvi um dado do Gapa que 26 pessoas, em 26 horas, uma pessoa morre assassinada por ser LGBT. E, até hoje, não tivemos uma lei que criminalize a homofobia, por exemplo. O pessoal se ampara na lei contra o racismo. Eu me lembro, Adeli, nós estivemos na Câmara e no Senado, algumas vezes, buscando, em nome do Unaids, fortalecer essa agenda e apoiar a iniciativa que houve no sentido de aprovar a legislação em relação à criminalização da homofobia. E, infelizmente, até hoje, não avançamos. Ou seja, nós temos um ambiente, do ponto de vista legal, alguns avanços, algumas pendências, e, na prática, temos retrocesso à medida em que a agenda, ela deixa de ser utilizada nos ambientes diversos. Nós não podemos imaginar a prevenção apenas no serviço de saúde, mas temos que imaginar a prevenção, principalmente, na escola, a partir da criança de 5, 6 anos de idade, na abordagem metodologicamente adequada e que, hoje, se tornou algo praticamente impossível. E, Adeli, levantou um ponto importante que é a questão de educação de pares. Eu me lembro, na minha primeira gestão, lá no Ministério da Saúde, do programa de AIDS, que nós tínhamos o GAPA do DF, que ia, tipo, 11, meia-noite, para os pontos nas centrais de Brasília, para fazer educação de serviço preservativo. Aí, eu pensava, assim, aonde o serviço de saúde faria isso? dificilmente teríamos um serviço de saúde que trabalhasse a essa hora e que fosse buscar alternativas e estratégias para abordar pessoas que necessitavam de orientação e do preservativo. Ou seja, a parceria com a sociedade civil, a função da sociedade civil e o protagonismo da sociedade civil realmente foram e são aspectos importantes na luta contra a AIDS, principalmente em relação aos aspectos de prevenção. Doutora Adele, quando a senhora começou a trabalhar diretamente com AIDS e HIV, teve algo que aconteceu em relação à comunicação da doença que te ajudou? Teve algum processo de conhecimento mesmo? Tem algo para lembrar daquela época? Muito. Tempos difíceis, mas, ao mesmo tempo, com muito ativismo. eu gostaria de adicionar aí as falas do Pedro é que a educação pelos pares ela leva os profissionais, a informação aonde o povo está. Então, é colocar o preservativo na cena onde o sexo irá acontecer. É falar para as pessoas de uma forma clara, de uma forma natural sobre as questões e comportamentos introduzindo a questão da prevenção hoje com o reforço da prevenção combinada de uma forma mais leve. E isso, esse tipo de ativismo ele vem desde o início da história do HIV. Na época, eu atendia um ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis quando chegou o HIV. E, obviamente, logo, logo, o HIV se adicionou às ISTs na minha cidade que é Manaus. E o primeiro caso ele aconteceu em 1986 e nós estávamos na linha de frente enquanto profissionais de saúde no sentido de estar dando essa assistência que era muito mais um apoio sob o ponto de vista emocional do que praticamente intervenções médicas, por exemplo. Mas, na época, nós não nos conformávamos a ficar sentadas nos muros de ambulatórios e hospitais esperando que as pessoas adoecessem e fossem nos procurar. Então, nós saímos as ruas. Então, a comunicação era feita através de passeatas. Eu me lembro bem gritando no meio das ruas de Manaus diga não a discriminação em megafones e daí trabalhando principalmente com população mais vulnerabilizada como eram os homens que fazem sexo com homens e trabalhando na prostituição com os profissionais do sexo no sentido de orientá-las com relação à prevenção que, na época, nós só tínhamos disponível essa fala de prevenção com relação ao preservativo. Então, essa é a imagem que eu tenho sob o ponto de vista de comunicação do início da pandemia. Nós fomos uma das primeiras pessoas a colocar o preservativo numa TV aberta na rede Globo lá do Amazonas e que foi de grande impacto na época. Então, assim, tínhamos essa liberdade e a coragem de estarmos falando de prevenção de uma forma bastante direta e aí eu acho que isso marcou muito o início dessa comunicação que tinha, na verdade, muito, mas muito mais espaço do que nós temos hoje. Então, o espaço que a mídia dava e também não existia essas mídias sociais como nós temos hoje que, na verdade, elas acabam poluindo, diria eu, um pouco a questão da comunicação na prevenção do HIV. E aí, comparando o começo dessa pandemia, porque é uma pandemia, né, Ricardo, com relação aos tempos atuais, eu diria que nós não tínhamos na época essa infodemia, como a OMS chama, que é essa desinformação sanitária que hoje acontece principalmente nas mídias sociais, com informações falsas, enganosas, e que isso se torna generalizado nas redes sociais. Então, as informações, elas eram mais diretas de quem estava lidando com aquela situação naquele momento, né, mas havia muito medo, era muito difícil darmos o diagnóstico para alguém que estava vivendo com HIV, e eu lembro que, por ser amazonense e manauara, e por ter toda uma trajetória de vida na cidade, assim, os primeiros casos eram em pessoas que tinham sido meus amigos, meus colegas no primário, meus colegas de escola e de trabalho também. Então, assim, foi, emocionalmente, foram momentos muito tensos e muito angustiantes à época. A Roseli está me lembrando aqui, que é a doutora Marinela Della Negra, infectologista aqui em São Paulo, que ela conta que ela dava muitas entrevistas na TV na época que a HIV surgiu, e que as pessoas no prédio dela, que não sabiam que ela atendia pacientes com AIDS, pararam de entrar no mesmo elevador que ela. Então, viam pela TV que ela atendia as pessoas com HIV e paravam de entrar no mesmo elevador que ela. Tem uma expressão dos meus colegas que eu escutei, ai, Adele, tu lida com essas coisas, muitas vezes, eu escutei isso de colegas médicos, então, assim, era aquela coisa que você trabalhava, então, nem pronunciar a palavra HIV ou AIDS, eles tinham coragem. Então, no começo, faltou realmente esse engajamento de vários profissionais de saúde, muito medo, muito, muito tabu, inclusive, para aderirem ao... na questão da mídia, nós poderíamos refletir um pouco se desapareceu da mídia porque deixou de ser importante ou desapareceu porque deixou de ser prioridade política ou a mídia reflete aquilo que os políticos imaginam que seja sua prioridade. é algo que nós temos que refletir porque nós culpamos, às vezes, a mídia que desapareceu da agenda, etc., não apenas em função de outros agravos como o caso da Covid, mas pensando um pouco antes e quando na realidade a causa básica da mídia não se preocupar muito com o tema é a falta de prioridade política. Isso não se passa só no Brasil, no mundo inteiro. A AIDS tinha uma prioridade política bastante grande e particularmente no Brasil ela pouco a pouco foi decrescendo e hoje pelo que eu percebo a prioridade política é quase que negativa. É preferível não falar do tema do que falar de algum modo abordar porque envolve questões que são proibidas por determinado segmento social. Eu acho que é um tema que a gente poderia pensar o que você acha Lucas dessa questão você que é da área de comunicação também. Eu acho que é os dois viu mas por o fato de ser deixar de ser um problema político deixar de sair da pauta mesmo é o principal jornalista o governo as instituições pautam a mídia às vezes a mídia pauta as instituições também mas de fato sinto isso deixou de estar na agenda política deixa eu dar um exemplo aqui também interessante a gente como pesquisador por exemplo a gente vive de passar o chapéu para ter dinheiro para pesquisa em agência em determinado momento eu comecei a pensar bom a gente pode ir para a empresa privada por exemplo o McDonald's dá dinheiro para câncer infantil você sabe o que acontece o que eu mais ouvi é a minha grande empresa não quer o seu nome envolvido com AIDS não quer essa ligação que é o preconceito ainda se transformando em discriminação contra um determinado tipo de ciência então isso também é uma das barreiras que a gente tem que vencer por exemplo nós tivemos esse mesmo episódio ficado com a Coca-Cola então nós tínhamos programado um grande evento de prevenção lá na festa do boi em Parintins onde a Coca-Cola muda de cor só para atender a questão do boi caprichoso e o garantido que o garantido é vermelho igual a Coca-Cola mas o caprichoso é azul até isso eles modificam fazem refrigerantes azuis etc e aí nós bom então eles estão presentes lá eles vão nos ajudar nessa ação de prevenção e aí vem essa resposta de que eles não querem associar o nome a doenças às infecções e principalmente ao HIV nem preservativo quer se você quer saber com certeza gente tem uma pergunta aqui do Américo do Instituto Vida Nova ele fala assim em relação a PrEP independentemente das populações chave vocês consideram que seja para todas as pessoas ou só para quem precisa recentemente tivemos o Enung infelizmente não teve esse tema importante sobre mídia e AIDS então em relação a PrEP é para todos ou para populações chave e eu vou acrescentar uma informação para entrar no nosso tema com a PrEP a mudança da comunicação em relação a HIV ela mudou também ampliaram as frentes não sei se no começo ficou poxa mas agora informação sobre preservativo ela vai perder um pouco do impacto não acho que ela tem para ampliar aquele leque de informações o que você falasse um pouquinho da PrEP a importância dela e a comunicação dela se eu puder bom como eu já mencionei a PrEP mudou toda a história da prevenção a gente percebeu com HIV que a gente falhava muito quando a gente tentava mudar o comportamento das pessoas isso não dá certo a gente fez coisa muito errada com relação a prevenção tentar mudar comportamento foi uma coisa errada a gente criminalizou o HIV olha que coisa feia e a gente só conseguiu realmente de cortar a cadeia de transmissão quando a gente teve as implementações das intervenções biomédicas para prevenção o que é isso isso aí foi em um determinado momento uma intervenção biomédica obviamente boa seria você ter vacina e a gente não conseguiu ainda é um desafio enorme mas a gente tem PrEP a gente tem PEP que é a profilaxia pós-exposição que é uma coisa genial eu costumo dizer que é como é como anticoncepcional como hormônio para a mulher se você tem um anticoncepcional e toma todo dia você engana seu corpo não engravida não pega HIV se você tem uma exposição você pode tomar hormônio que é a pílula do dia seguinte a gente tem a PEP a gente tem isso também agora é medicamento mudou totalmente a história a gente luta dia a dia para aumentar o acesso a isso porque só uma pequena parte das pessoas que se beneficiariam tem acesso e esse acesso é elitizado esse acesso é para o homem branco que é rico na cidade de São Paulo isso aí é uma coisa que tem que mudar então a gente tem que aumentar o acesso agora vale a pena colocar isso daí na água que a gente bebe para todo mundo é um medicamento e a gente tem que racionalizar isso daí porque todo medicamento precisa ter um certo monitoramento todo medicamento pode trazer algum efeitozinho que não é ideal para todas as pessoas a ideia é que a gente atinja o objetivo de dar para todo mundo que precisa e que estaria mais exposto e é claro num determinado momento isso pode ser tão tão fácil e tão amistoso como é uma vacina por exemplo e a gente poder viver num mundo sem HIV porque a gente usou também da PrEP de uma forma mais ampla possível queria saber o que vocês pensam também eu concordo realmente contigo Ricardo eu acho que a PrEP deve se manter como está no momento há populações bem mais específicas agora além desses métodos que nós temos tecnologicamente mais avançados eu entendo que o preservativo deva ser enfatizado e deva continuar a ser enfatizado por que isso porque o preservativo além de contribuir para a prevenção do HIV ele também contribui para a saúde sexual e reprodutiva nós sabemos a função do preservativo como contraceptivo previne outras DSTs ou ISTs como se queira e é fundamental inclusive na prevenção do HIV nós trabalharmos a prevenção e tratamento adequado das ISTs são economicamente efetivos e são de fácil manuseio eu acho que a função da estratégia de terapia combinada ou de estratégia combinada para a prevenção é realmente buscar a partir do diálogo com o paciente encontrar aquilo que mais é favorável e sempre buscando fazer com que o paciente encontre alternativas que sejam mais práticas e economicamente viáveis e aceitáveis e que não causem danos adversos à sua saúde e nisso aí o preservativo realmente continua sendo um método importante e bem mais amplo em relação à prevenção Assim como nós participamos diretamente com relação à questão da aprovação do uso da PrEP no Brasil dizer para vocês que na Conitec que é o órgão do Ministério da Saúde que aprova novas tecnologias novos medicamentos a serem incorporados no SUS muitas barreiras nós tivemos que transpor na verdade foram barreiras sobre o ponto de vista de valores individuais das pessoas que estavam lá não prioridade a questões do HIV mas principalmente muita discriminação então assim como é que nós vamos disponibilizar de forma gratuita medicação para esse tipo de população dizer para vocês que isso desde o início quando se começou a estudar a prevenção de ISP quando o HIV não existia sempre foi custo efetivo você trabalhar com aquelas populações onde circula uma maior quantidade da infecção então assim é custo efetivo trabalhar por exemplo com a profissionais do sexo porque isso irá beneficiar a população em geral porque a profissional do sexo tem o que a gente chama de população ponte que são os clientes que tem relações com elas e que depois levam se infectados essas infecções para a população geral que seria suas esposas amantes etc então é dizer que sempre foi custo efetivo trabalhar com as populações mais vulnerabilizadas e a PrEP é um pouco isso as barreiras que nós encontramos é que na época por exemplo não tinham muitos estudos que trabalhassem com pessoas que utilizam drogas então nós não podemos colocar na época na lista das populações a serem incorporadas no SUS as pessoas que utilizam drogas e também falta ainda esse trabalho em população hétero porque existem pessoas hétero heterossexuais que tem multiplicidade de parceiros e que precisariam sim estar utilizando o PrEP e que hoje ainda não está incorporado essa questão mas eu acho que o Dias ele trouxe um ponto fundamental e que envolve a comunicação que é essa questão de estar disponibilizando melhor essa PrEP não só convencendo os profissionais de saúde mas comunicando a esta população o que é PrEP e os benefícios que elas podem ter durante o uso e a questão de não se infectar não importa o tipo da relação sexual que a pessoa tem então assim só para finalizar porque eu vou ter que sair eu pensei que essa essa entrevista ela fosse de apenas uma hora e eu tenho um compromisso urgente às 12h30 eu só gostaria de deixar aqui uma grande questão que hoje a gente vem pensando muito eu acho que a agência AIDS e parabéns pelos 19 anos tem um papel fundamental de tentar registrar e historiar a prevenção no Brasil mas às vezes eu me pergunto se basta apenas comunicar eu acho que nós nós precisamos fomentar e mensurar melhor os impactos da informação na qualificação do cuidado então é que eu sei que é um tema mais científico mas que queria contribuir em muito e dar um retorno àquelas pessoas que hoje comunicam para a prevenção do HIV e aí como mensurar para mim ainda é uma grande interrogação mas eu acho que nós deveríamos estar discutindo isso entre as pessoas que fazem comunicação muito obrigado pela oportunidade agência AIDS muito obrigado doutora Adeli para você que está nos assistindo agora a gente está ao vivo aqui com a doutora Adeli doutor Ricardo Dias e doutor Pedro Shecker conversando sobre médicos e a pandemia da AIDS como comunicar melhor o assunto prevenção ao HIV doutora Adeli precisa sair que dá últimas palavras dá um tchau para a equipe dizer que eu estou com muita saudade de ti Pedro de ti Ricardo Ricardo tu vai para o IAS e a gente talvez possa se ver lá claro mas assim é muito bom vê-los aqui na telinha Lucas muito prazer e só parabenizar mesmo a agência AIDS e agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado a gente faz aniversário todo ano né Adeli não é a cada 10 anos então eles podem fazer isso todo ano e chamar a gente pois não é foi muito bom muito bom acho que o tema é super importante e nós precisamos ter mais pessoas da área de comunicação envolvidas com relação à questão da prevenção do HIV porque como já ficou muito claro nessa última hora nós precisamos de reforço para voltarmos a ter a mesma visibilidade que se tinha no começo da epidemia muito obrigado muito obrigado doutora Adeli doutora Adeli deixou pra gente uma pergunta agora doutor Pedro e doutor Ricardo que eu vou estender a conversa a pergunta que ela levantou pra gente como mensurar o impacto da comunicação né aqui na agência AIDS esse evento e demais eventos que a gente faz a gente consegue mensurar o impacto da informação que a gente leva pra mídia então a gente contabiliza o espaço que a gente alcançou na mídia o doutor Ricardo levantou uma informação importante que a PrEP ela veio ajudar nessa tão difícil busca nossa pela mudança de comportamento é difícil mudar o comportamento eu trabalhei muito tempo também como consultor pra UNO em Moçambique e eu fazia campanhas de comunicação lá e lá a gente falava sobre comunicação pra mudança de comportamento então a pessoa vai ler uma notícia ela vai se informar se ele for um aluno se ele estiver estudando ele vai chegar na escola o professor vai falar sobre o assunto no bairro onde ele mora vão ter os educadores de pares ali que vai levar a questão da prevenção pra ele ele vai discutir o assunto com os pais aquilo faz parte do dia a dia pra que aos poucos ele comece a se conscientizar mas nem sempre uma pessoa muito bem informada muda de comportamento né é difícil o impacto da prevenção ele não tá só na informação doutor Pedro quais são os desafios aí pra a gente leva o insumo da informação mas mudar de comportamento é um processo interno né não é tão simples assim posso fazer uma observação antes do Pedro Lucas pra deixar o finalzinho com ele que é a maior autoridade uma das coisas é o seguinte né na hora que a gente fala de preservativo e o Pedro trouxe isso muito bem talvez a gente tenha que avaliar não só os índices de comunicação mas a qualidade da comunicação o ponto é a gente não desiste do preservativo a gente continua usando isso daí porque a gente sabe da eficácia disso na hora que a gente combina todas as intervenções mas talvez a qualidade da informação esteja errada porque falhou né eu me lembro de adolescente ouvindo a sexóloga falar por exemplo que usar camisinha não tira o prazer sexual e previne as doenças e previne a gravidez né o que é uma informação que é errada né porque você pode diminuir em algumas pessoas o prazer sexual usando a camisinha você chega pro adolescente e fala assim não muda o prazer sexual ele vai usar e fala assim pô eu sou diferente mudou eu vou querer não vou usar isso daqui entendeu então você tem que falar por exemplo numa comunicação honesta que aquilo ali pode levar a uma certa alteração que pode ser até um prejuízo mas o benefício é muito grande né então essa é a informação que é honesta né a mesma coisa que se chegar pra uma criança e falar assim olha não usa droga porque é ruim nunca vi ninguém viciado em lactopúrga as pessoas usam droga porque é prazeroso você tem que explicar qual que é o prejuízo daquilo né de uma forma mais honesta então talvez a qualidade da informação com relação a preservativos precisa ser melhorada também concordo integralmente Ricardo a qualidade e a forma de abordagem talvez não não tenhamos alcançado ainda esse estágio porque apesar de se insistir nesse tema e de várias estratégias e abordagens nós continuamos ainda com problemas em relação ao uso continuado do preservativo na terceira idade por exemplo né perdão na terceira idade por exemplo né uso de preservativo exato terceira idade por exemplo e não só terceira idade eu acho que cada analisando pesquisas eu não sei as recentes não sei nem se há pesquisas recentes sobre isso em nível nacional mas analisando as pesquisas nós verificamos que havia uma adesão grande a primeira pesquisa que nós fizemos foi com a professora Alza Berkó né analisando comportamento sexual e uso preservativo e é uma pesquisa bem interessante porque foi pioneira no Brasil em nível nacional e levantou uma série de questões né e um dos pontos que você coloca Ricardo e que apareceu bastante é a questão do prazer realmente há uma perda né da satisfação sexual daquele que usa preservativo agora voltando ao tema da comunicação e comportamento é certo Lucas a comunicação não muda o comportamento mas ela é essencial para que isso venha a acontecer porque à medida que há não há informação a comunicação gera informação a informação gera atitudes né e atitudes leva a prática as famosas CAP né conhecimento atitudes e práticas né dos cursos de saúde pública e da USP em relação à comunicação então é fundamental que ela aconteça agora para que haja efetivamente na prática mudança de comportamento há necessidade de intervenção estrutural e aí nós abordamos inicialmente muito rapidamente a questão de um dos problemas e da terapia da estratégia combinada é a intervenção estrutural né e nesse caso especificamente nós temos que trabalhar os aspectos sociais culturais políticos e econômicos para fazer com que aquela informação se traduz em atitudes e práticas de mudança e talvez não de mudança porque fica parecendo uma coisa impositiva mas de adoção de novas práticas né em relação a questão do preservativo em relação a atitude em relação ao paciente em relação à discriminação etc etc ou seja há realmente necessidade de intervenção estrutural na sociedade para mudança cultural e social e isso se faz através principalmente da escola né infelizmente eu volto a falar o tema de educação sexual na escola e a abordagem da HIV na escola foi completamente abandonado há muito tempo inclusive e mais recentemente de modo bastante contundente né e tornou-se praticamente uma ação proibitiva né e isso é muito ruim porque nós temos que construir a nova sociedade a nova geração com a perspectiva né de uma visão distinta em relação à diversidade em relação à sexualidade etc ou seja nós falhamos nisso há necessidade de retomada e de no caso da comunicação de do retorno à adolescência e voltar à fase adulta para que possamos fazer avançar obrigado a gente estava falando um pouco sobre como mensurar o impacto da comunicação eu citei como exemplo que a agência AIDS quando faz um evento como esse que tem parceiros depois ela mensura o impacto que isso quando a gente leva esse assunto para a mídia os grandes veículos divulgam então a gente mostra isso para as empresas porque vale a pena investir em comunicação porque ainda vale a pena associar a marca dela com um tema tão importante então a gente mostra olha o seu investimento foi X e de mídia espontânea o impacto a gente levou a sua empresa a gente atrelou o nome da sua empresa a tantos X que saiu na mídia então esse é um meio que a agência AIDS vem utilizando para mensurar e para mostrar para as empresas que vale a pena eu queria fazer uma pergunta eu publiquei recentemente esse livro aqui doutor Pedro e doutor Daniel para fazer a diferença seu plano de ação para atuar em causas socioambientais ao redor do mundo eu conto bastante as minhas experiências com comunicação em Moçambique na África do Sul teve um fenômeno em Moçambique um fenômeno em Moçambique doutor Pedro não sei se o senhor já ouviu falar na região central de Moçambique tinha um fenômeno chamado Pitacufa quando a mulher o marido morria o homem da casa morria geralmente ele morria em consequência da AIDS ali aquela região uma região muito afetada pelo HIV e para purificar a viúva tinha uma uma tradição na região que para purificar a viúva que ficava coberta dos espíritos do marido ela tinha que ter relação sexual sem preservativo com o cunhado mais velho durante uma semana então durante uma semana ela tinha que ter relação com o cunhado mais velho da família para purificar para o espírito do marido ver opa minha esposa está em boas mãos posso ir embora e aquilo era um fenômeno que eu achava terrível isso você está transmitindo HIV porque possivelmente o rapaz o homem que morreu de HIV a mulher dele possivelmente está infectada vai passar para o marido isso é um fenômeno cultural que está ajudando na propagação do vírus eu falei o que a gente vai fazer com isso minha primeira ideia era chegar lá e falar assim não, vamos proibir o pitacufa mas é aquilo respeito é difícil você mudar comportamento mudar uma tradição como chegar para nós brasileiros e falar assim vai ser proibido agora desfilar com seios de fora no carnaval faz parte da tradição e aquilo está acostumado faz parte dos nossos costumes eu falei o que a gente vai fazer então eu trabalhava como consultor do Unicef dentro do programa de SIDA de AIDS do governo de Moçambique então a gente chamou a comunidade chamamos os réglos que eram os chefes ali dos bairros chamamos padres pastores ativistas e tentamos procurar um meio até que um senhor era um médico tradicional ele ficou quieto assim eu falei a conversa inteira no final ele falou assim é, mas temos aqui o pitacufa alternativo o que é esse pitacufa alternativo? é uma erva que a mulher pode tomar banho com essa erva e também vale em vez de ela ter relação sexual com o homem ela toma banho com aquela erva e ela está purificada eu falei mas por que a gente não divulga esse pitacufa alternativo? ah, porque não temos essa erva aqui é uma erva difícil então o problema é com a erva aí através de apoio com o Unicef a gente começou a incentivar que as pessoas locais ali até para para gerar renda plantasse essa erva e distribuísse ou vendesse a quase preço a preço de custo e fizemos uma campanha de comunicação pitacufa alternativo já sabe então foi uma ideia ali um caso é claro que ainda é difícil de pessoas que queriam seguir o outro pitacufa mas esse alternativo teve uma boa adesão e depois de alguns anos a gente percebeu uma mudança de comportamento em relação a isso eu queria que vocês me contassem alguma história se teve algum caso de case ou de crise ou um case de sucesso eu lembro que o doutor Pedro quando estava no departamento de AIDS ele anunciou que o Brasil ia tratar planta eletroviral todos os países ali que faziam fronteiro acho que era Bolívia Paraguai eu lembro que alguém falava assim doutor Pedro é louco como que vão tratar tanta gente eu falei não é simples não é tanta gente nós temos condições temos os tratamentos e respondeu com clareza ali e aquela comunicação foi positiva lembra dessa história doutor Pedro eu queria que vocês comentassem um pouco de cases assim de como a comunicação foi positiva ou que teve dificuldade depois de corrigir tem na trajetória de vocês alguns cases que envolvem a comunicação da AIDS para contar para a gente bem eu me lembro sim o o Lucas desse fato na realidade muitas ações que nós atitudes ou decisões que tomávamos eram um pouco loucas fazíamos sem consultar o ministro porque na época o programa de AIDS tinha independência tinha autonomia e tinha uma relação política bastante próxima dos governantes e dos políticos então facilitava o processo nesse sentido nós fazemos um registro eu sempre procuro fazer do vice-presidente Marco Maciel era um aliado realmente que buscava apoiar e sempre estava de portas abertas para atender e quando havia dificuldade de qualquer tipo política ou orçamentária ele sempre estava disposto a ouvir e trazer questionamento essa proposta na realidade fazia com que nós conseguíssemos construir um ambiente um entorno mais favorável não era justo por exemplo que o Brasil tratasse seus pacientes e o Paraguai e Bolívia tivesse os pacientes morrendo e quantas vezes nós orientamos o serviço de saúde porque havia exigência de residência a adotar uma residência local para o paciente da Bolívia ou do Paraguai como se fosse morando no Brasil e muitas vezes pacientes que viam a São Paulo eu me lembro o Arthur e a Maria Clara se registrava como se morasse no Brasil com o endereço de algum funcionário e o tratamento era feito ou seja valeu a pena sim eu acho que foi uma atitude que gerou uma pressão social interna nesse país para que o tratamento tivesse a sua adoção como política pública Dr. Ricardo tem algum case alguma história que impactou comunicando alguma informação que saiu errado ou não que em algum caso conseguiu fazer alguma parceria ali fizeram uma boa comunicação em relação a isso a primeira coisa a sua história é maravilhosa isso daí é uma forma que realmente faz diferença e é interessante pegando esse gancho do Pedro interessante a gente notar que a Covid por exemplo deu esse exemplo para a gente não adianta a gente cuidar do nosso quintal se a gente não cuidar do mundo inteiro então olha essa variante obrico ela surgiu num cantinho da África foi para a África do Sul e se espalhou enquanto não tiver todo mundo vacinado a gente vai ter problema enquanto a gente não cuidar de todo mundo que pode estar vulnerável ao HIV a gente não vai conseguir viver num mundo sem HIV eu não tenho nenhum case de sucesso como esse mas eu queria rapidamente contar talvez qual foi o meu primeiro contato com HIV eu era primeiro ano da faculdade de medicina em 1981 a HIV não tinha aparecido ainda e na aula de patologia eu tive que apresentar um caso nosso grupo teve que apresentar um caso de um moço que morreu de uma coisa muito rara ele morreu em 1980 um ano antes até da gente perceber que existia HIV no mundo o que a gente chamava na época de pneumociste carine aliás carine era um franco brasileiro agora mudou o nome que era essa pneumonia rara já em 1980 e ele era uma pessoa era um fotógrafo que vivia metade do tempo em Nova Iorque e metade do tempo em São Paulo e a primeira coisa que eu pensei era que vida glamurosa que essa pessoa tinha fazia arte morava metade do tempo nas duas cidades mais mais interessantes que eu conhecia e de repente ele morre desse negócio que depois a gente veio a saber que era AIDS deveria ser AIDS já estava ali a informação e não estava disseminado aquilo ali já caminhava entre a gente de uma forma silenciosa e já se expandia de uma forma silenciosa e aí a gente pensa assim olha para a gente para a gente ser mais esperto do que esse silêncio a gente tem que ter ciência por exemplo na hora que você fala que a comunicação está avançando para a gente ter indicadores e mostrar para as pessoas isso é ciência a gente está trazendo a ciência para todos os aspectos da nossa vida principalmente para a comunicação e é dessa forma que a gente consegue ser um pouco mais inteligente do que as adversidades os opositores e as adversidades que a gente tem doutor Pedro nos tempos atuais seria muito difícil a gente dar tratamento antirretroviral para Bolívar para o Paraguai criar políticas assim sem dúvida se for para Venezuela então muito menos eu queria fazer uma pergunta a gente está falando agora sobre a importância de mensurar a importância das ciências o que a epidemia de AIDS poderia ensinar para a epidemia de Covid eu lembro que uma analogia até um pouco pobre mas a gente distribuía preservativo aos montes eu não vi ninguém distribuindo máscaras é claro que tem um contato ali no manuseio mas um local onde a pessoa pudesse passar e retirar as máscaras e toda a história de as informações que a gente tinha conhecimento científico elas demoravam para chegar ou tinha uma deturpação do governo jogava contra acho que as fake news elas atrapalharam bastante mas queria ouvir de vocês um pouco o aprendizado que o Brasil teve a referência que o Brasil teve para enfrentar um outro vírus no caso HIV muitos deles serviriam também para o vírus SARS-CoV-2 pode falar ok por favor eu acho que é o seguinte a gente aprendeu muito com a epidemia de Covid-19 e eu acho que a gente tem muito que ensinar também porque a gente teve um déjà-vu muitas vezes do que aconteceu do que está acontecendo com a epidemia de Covid-19 em função de ter vivido de estar vivendo o HIV no mundo por exemplo uma das coisas que a gente aprendeu é que o ser humano tem intolerância a gente não a gente não foi tolerante na hora que apareceu a epidemia de Covid-19 a gente discriminou as pessoas que tinham infecção a gente discriminou o comportamento das pessoas é muito difícil a gente impedir que as pessoas mudem algum comportamento e a gente simplesmente discriminava as pessoas que estavam se aglomerando a gente tem que insistir mas a gente tem que insistir com tolerância o que o HIV ensinou para a gente é que se a gente não tiver tolerância a gente não consegue vencer nenhuma guerra da mesma forma com relação à discriminação e aí outra coisa que o HIV ensinou para a gente é que a gente consegue cortar a cadeia de transmissão de vírus se a gente tiver medicamento então eu acho que a gente vai avançar ainda com relação à Covid-19 para ter medicamento para cortar a cadeia de transmissão na hora que a gente tem um medicamento ele serve para tratar ele serve para prevenir então eventualmente na hora que a gente pega uma família que tem Covid em vez de a gente isolar uma pessoa faria muito sentido se a gente fizesse a profilaxia após a exposição e desse medicamento para essas pessoas que foram expostas para abortar essa infecção então isso é uma das formas com que eu vejo a gente aprendeu no HIV a combinar estratégias para prevenir e eu acho que a gente não vai conseguir vencer a Covid se a gente não combinar todas essas estratégias como por exemplo vacinar fazer comportamento para cortar a cadeia de transmissão e ter medicamento para cortar a cadeia de transmissão eu acho que o HIV tem muito para ensinar para a Covid do mesmo jeito que a gente tem para aprender doutor Pedro quer acrescentar alguma informação eu acho que o Ricardo abordou de modo completo o tema mas eu diria que a epidemia de AIDS ela trouxe uma abordagem bastante interessante à medida em que ela envolveu a sociedade os movimentos sociais eu acho que essa outra faceta da epidemia de AIDS e a abordagem que trouxe o programa brasileiro de combate à AIDS nós construímos uma abordagem de tal maneira que a sociedade era interveniente não era apenas receptora das informações ou daquilo que era estabelecido pelo governo mas ela fazia parte da construção com sugestões com críticas através das assembleias através das reuniões nacionais que o programa apoiava e através das pesquisas e da experiência muitos programas que foram implementados em nível nacional foram resultado da observação e vivência de ONGs locais ou seja a epidemia de AIDS para a política pública como um todo e para a saúde pública ela traz realmente esse exemplo da importância do envolvimento da sociedade civil e também do movimento social na construção da agenda de intervenção e da agenda programática e de estabelecimento de práticas e implementação de ações Doutor Ricardo a gente acompanhando aqui todo mundo de home office a pandemia travando o país então a gente foi acompanhando todas as novidades científicas a gente viu como uma vacina foi descoberta e distribuída rapidamente com a vacina da Covid teve algo que a evolução da vacina da Covid pode trazer uma possível uma criação de uma vacina para o HIV e acrescentando essa pergunta hoje como o HIV caiu em esquecimento em muitos países agora com a PrEP no Brasil que muitas pessoas são tratadas que a quantidade de transmissão tem diminuído o senhor acha que pode o interesse para uma vacina contra o HIV pode diminuir também ao mesmo tempo então duas perguntas o que a vacina da Covid pode trazer para uma possível vacina para o HIV e se de fato a vacina HIV hoje tem menos interesse de ser criada do que tinha há 15 anos por exemplo é interessante a gente notar como a urgência pode fazer com que a gente se mobilize para salvar vidas parece que a Covid é muito parecida com o HIV só que ela é muito mais rápida é muito mais dinâmica e a gente teve que correr muito mais o desafio da vacina para o HIV é muito maior eu vou te dar um exemplo a gente pega a Covid a gente morre mas a gente se cura também nunca teve ninguém no mundo que pegasse HIV e que eliminasse espontaneamente o HIV então o desafio é muito maior é a gente fazer o que o corpo não faz normalmente a vacina é a arte imitando a vida o que é a vida? você pega a Covid e se livra dele o que é a arte? você dá um pedacinho do vírus e faz com que você pense que tem o vírus e se proteja com relação a ele para o HIV a gente tem que fazer a arte ser melhor que a vida porque a gente não consegue na vida eliminar o vírus olha que desafio mas a gente tem agora instrumentos novos como essa vacina nova de RNA mensageiro vou tentar contar rapidamente aqui uma historinha que é o seguinte a gente descobriu há um tempo atrás 12 anos atrás mais ou menos que existe gente que tem anticorpo contra HIV que protege bastante porque ele é muito forte e ele neutraliza uma quantidade grande de vírus a gente chama isso em inglês de broadly neutralizing antibodies BNADS então na hora que eu vi aquilo eu falei assim bom isso aqui vai virar prevenção e virou mesmo eles começaram a usar esse anticorpo para prevenir e isso aqui pode virar alguma coisa melhor eles estão fazendo vacina com RNA mensageiro agora que ensina a nossa célula que produz anticorpos que é o linfócito B tudo tem nome sobrenome medicina a produzir o primeiro BINERBS que é o VRC01 que é aquele anticorpo que você imagina você vai tomar uma vacina nova que é com RNA mensageiro que não vai produzir só pedacinho do vírus ele vai ensinar uma nossa célula nossa a produzir o anticorpo mais fantástico que a gente já teve vai funcionar? não sei mas foi um avanço da COVID entendeu? e tudo que a gente usa para prevenir a gente pode usar para tratar a gente pode usar para curar e um dos desafios que a gente tem hoje em dia com relação a HIV para viver num mundo sem HIV é fazer uma coisa que é certa que é correta a se fazer que é tentar diminuir a quantidade de vírus do corpo das pessoas para aproximar essas pessoas da cura e mesmo curar as pessoas então isso daí vai ter uma ajuda do que a gente aprendeu cientificamente com a COVID eu acho doutor Pedro e politicamente interesses investimentos mundiais o senhor acha que a COVID veio concorrer ou a AIDS pelo menos nos países desenvolvidos em desenvolvimento ela não tem um pacto que já teve um dia pode para o outro lado trazer recursos ou falta de vontade política para uma vacina o senhor acha? bem como coloca o Ricardo eu creio que a COVID com a criação de novas vacinas e novas estratégias e métodos científicos trouxe sua contribuição e como ele coloca está sendo analisado a possibilidade de se utilizar para a vacina do HIV agora por outro lado trouxe concorrência à medida que recursos vultosos foram alocados para enfrentamento da epidemia não apenas na fabricação de vacinas porque basicamente a fabricação de vacinas desenvolveu a iniciativa privada mas na utilização de hospitais e leitos hospitalares tratamento e houve no mundo inteiro as economias sofreram a diversidade imensa e houve perda financeira e econômica do mundo inteiro isso houve realmente trouxe prejuízo agora nós teríamos um cenário futuro próximo distinto à medida que a AIDS retomasse a superiordade política e isso aí nós não estamos vendo como uma perspectiva factível da AIDS passar a ser realmente o centro ou pelo menos ter maior relevância em relação a outros agrados da saúde e a necessidade realmente de recursos para investir em pesquisa e nisso aí o Brasil realmente tem sido pioneiro em perda de recursos para investimento de pesquisa deixou de ser já não era prioridade agora muito menos prioridade a alocação de recursos depende de prioridade política e não apenas para o HIV mas pesquisa de modo geral então nós não estamos vendo um cenário muito favorável nesse momento a não ser que surja depois do tratamento da COVID como uma indicação mais eficaz e que a epidemia praticamente passa a ser uma endemia com ocorrências eventuais de casos nós temos um novo cenário agora considerando a situação econômica do mundo globalmente nós não temos uma perspectiva muito boa em relação a essa questão algum comentário doutor Ricardo não não está perfeito gente a gente está caminhando para os 10 minutos finais da nossa live quero fazer mais uma pergunta para cada um doutor Ricardo os comunicadores de forma geral os jornalistas e os profissionais de saúde os médicos eles são existe ali quase que um embate entre eles porque para comunicar informação científica um depende do outro então nós jornalistas precisamos da informação técnica informação precisa da ciência e muitas vezes para chegar a mais pessoas vocês jornalistas precisam dos comunicadores hoje com as redes sociais isso amplia um pouco porque cada médico pode ter o seu próprio canal mas ainda usando a mídia é uma maneira mais fácil e rápida de chegar a muitas pessoas e aí muitas vezes entra naquele dilema porque o jornalista ontem foi o dia ontem foi o dia da pesquisa clínica a gente conversando um pouco sobre isso geralmente quando envolve pesquisa básica ciência básica a jornalista fala tá e aí o que isso significa quando que eu vou ter um medicamento ou quando isso vai curar calma esse é um processo em laboratório então o jornalista quer tudo para ontem da maneira que impacte na vida das pessoas já e nem sempre as coisas afetam impacto na vida da pessoa já eu queria o senhor como cientista um profissional aí das ciências que dica que conselho que o senhor daria para um profissional da comunicação um jornalista que cobre ciência e que informa sobre AIDS eu acho que ao longo da história e até o impacto que a mídia teve que a AIDS teve na mídia as pessoas foram se familiarizando com o tema eu acho que melhorou bastante a cobertura mas para os jovens aí que estão começando a cobrir ciência cobrir AIDS que dica que o senhor daria para eles eu daria a dica de aprender o que o programa de HIV do Brasil fez ele deu acesso olha que palavra bonita acesso sabe o que significa todo mundo tem direito todo mundo precisa então a gente tem medicamento se a pessoa mora no interior do Acre ele vai ter o medicamento se a gente tem um teste todo mundo vai ter que ter esse teste se a gente tem informação todo mundo tem que ter essa informação então a palavra acesso é uma palavra central na ciência isso daqui é muito complexo porque tem gente que gera o conhecimento e tem gente e a vocação da ciência é gerar e disseminar o conhecimento mas ela dissemina o conhecimento para os padres para quem entende a linguagem através de revistas complexas isso aí não dá acesso e aí a parceria que a gente tem que fazer com os comunicadores é favorecer o acesso é traduzir aquilo que pode mudar a vida das pessoas às vezes nem sempre a vocação da ciência é mudar a vida das pessoas a gente faz ciência porque a gente é curioso a gente manda um foguete para Marte porque a gente quer saber o que tem lá isso vai mudar a sua vida? talvez, não sei mas a ciência é movida pela curiosidade mas muitas vezes ela muda a vida eu acho que a ciência tem que ser popularizada e para isso a gente precisa do comunicador e aí o comunicador tem que pensar na escala tem que pensar no acesso e tentar traduzir aquilo que é complexo através dessa interface cientista e quem sabe falar para todo mundo para as pessoas entenderem o que é verdade a respeito de uma doença a respeito de qualquer coisa de uma atividade social ou de alguma coisa da engenharia então a gente tem que aprender com o que o programa fez em termos de acesso para poder traduzir isso para a comunicação doutor Pedro a pergunta para o senhor vai ser um pouco mais difícil parte da experiência que eu conto no meu livro aqui foi do projeto da agência CIDA da agência AIDS que a Roseli liderou lá em Moçambique com o apoio do senhor e eu morei lá e coordenava a parte executiva do projeto então eu conto bastante disso uma das mensagens principais aqui do meu livro é que com a COVID criou-se duas grandes esferas em relação aos projetos de cooperação internacional ajuda humanitária isso vale para o Brasil vale para o mundo então a COVID chegou aqui no Brasil vindo da Europa a AIDS quando a AIDS surgiu também lembra que associavam ao Haiti então você tinha doença do estrangeiro vem de fora então por um lado vários países se fecharam e não estavam dispostos a ajuda humanitária mas por outro a gente descobriu que o que acontece no interior da China vai chegar aqui em poucas semanas então se a ajuda internacional se a cooperação não existir os problemas vão ser maiores eu queria saber do senhor se o senhor vê com bons olhos o futuro da cooperação internacional cooperação sul-sul as experiências brasileiras e os direitos humanos nos próximos anos no Brasil e no mundo como o senhor vê o nosso desafio em relação aos tempos atuais e o que pode vir o senhor é um otimista ou é um realista demais bem é realmente difícil porque na atual circunstância a gente tem que refletir bastante antes de tentar dar uma resposta que seja mais apropriada mas voltando um pouco a questão do papel do comunicador eu acho que o Ricardo colocou muito bem e eu acrescentaria que uma das grandes funções do comunicador hoje em dia é se apropriar cada vez mais da fundamentação científica para combater fake news hoje em dia realmente o jornalista o comunicador ele tem que cada vez mais buscar a fonte segura de informação com fundamentação científica para tentar combater aquilo que é veiculado de modo disseminado e efusivamente na mídia e às vezes nos jornais também de informações inadequadas e equivocadas em relação a determinado problema de saúde ou mesmo outros problemas agora quanto a essa questão eu vejo um cenário não muito promissor porque a base de tudo é a economia à medida que a economia está cambaleante o investimento nessa área ele deixa de ser prioridade ou passa a ser prioridade para outras áreas onde há demanda social então eu vejo uma situação bastante adversa e o Brasil vai depender muito da postura do Brasil em relação ao seu entorno em relação às agências internacionais a sua postura política em relação às agências multilaterais e no momento eu diria que é um cenário nada promissor e vamos ver o que acontece se houver mudança do ponto de vista econômico independente da questão política eu acho que a questão passa a ser favorável mas se não houver essa base econômica para que ocorra financiamento e prioridades fica difícil imaginar um cenário otimista estamos chegando ao final da nossa nossa mesa médicos e a pandemia da AIDS como comunicar melhor o assunto prevenção do HIV aqui na nossa conversa a gente levantou algumas dicas de como comunicar melhor doutora Adeli falou bastante da importância da educação de pares de ouvir pessoas que têm experiência que usam a mesma linguagem o doutor Pedro levantou a questão que a June disse na palestra na fala anterior que é ouvir mais sentar com os adolescentes sentar ali olhar nos olhos e fazer essa comunicação com receito e ouvir as pessoas doutor Ricardo falou sobre cada um de nós sermos ativistas então eu acho que buscar ser ativista também na comunicação é importante e doutor Pedro reforçou e foi cada um começou a falar um pouco sobre isso sobre o enfrentamento das fake news informações seguras então essa é uma dica que eu dou para todo mundo seja você comunicador seja você médico seja você apenas que esteja nos assistindo receber uma informação checa essa informação de fato ela tem uma fonte ou não só mandaram aquilo para o seu whatsapp está repassando eu acho que o combate a fake news é um grande aliado dessa melhor comunicação sobre HIV e sobre todas as doenças muito obrigado Roseli pelo convite parabéns agência AIDS pelos seus 19 anos doutor Ricardo doutor Pedro uma palavrinha de finalização agradecido pela participação de vocês obrigado obrigado pela oportunidade eu acho que essa aqui é a prova de que se a gente se unir a gente vai conseguir fazer a diferença e a comunicação tem essa função unir as pessoas para a gente trocar todas as experiências e os conhecimentos também foi um prazer participar desse debate rever os amigos ainda que virtualmente o Ricardo e o Lucas e desejar que a agência AIDS continue o seu trabalho como desde antes de ser agência AIDS ou seja persistente coerente e buscando sempre trazer informação adequada e acima de tudo buscando promover direitos humanos eu acho que isso a Roseli tem sido totalmente exemplar na busca permanente da promoção de direitos humanos e na luta contra a discriminação muito obrigado boa tarde a todos e ainda tem mais eventos sobre os 19 anos da agência AIDS e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto